E aí galera, beleza? Paulo Grapelli Games com mais um vídeo de FIFA 19 E hoje trazendo aqui pra vocês as recompensas do Squad Bats Eu não tenho mais jogado o Squad Bats, tá muito difícil, tá muito chato Tá muito tenso jogar o Squad Bats Assim como a Weekend League, né? Eu não sei... Eu vou fazer um vídeo Falando da minha primeira Weekend League Agora nesse momento que eu tô soltando esse vídeo Não sei se eu já tô em live Então a livezinha hoje de manhã tá terminando a Weekend League Minha primeira Weekend League do canal Beleza? Peço perdão a todos desde já pela voz Tá estalecido, né? Sinusite, mudança de clima, vamos que vamos A galera que fez o Enem ontem aí Parabéns aí, agora é só aguardar, né? Domingo que vem parece que tem as exatas, né? Então mais sorte ainda, domingo que vem, que o bicho pega E um salve pra todo mundo aí Que compareceu na última live A gente tá batendo aí quase 5 mil inscritos E vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá E batendo 5 mil inscritos a gente vai organizar a livezinha De 24 horas Beleza? Não sei, pode ser de meu aniversário Vou ver aí Se daqui pra lá a gente bateu 5 mil, né? Acho que bate E vamos logo abrir aqui essas recompensas Squad Bats eu tô na conta do Nosso parceirinho Lindyvan Aqui no PS4 Ele pediu pra eu abrir as recompensas dele E Squad Battles Deixa eu ver aqui como foi que ele ficou Ele foi Elite 2 Foi Elite 2 aqui no Squad Battles Tá bom demais 2 mega pacote 1 pacote era o prêmio E 15 mil moedas O prêmio parece que diminuiu, né? Diminuiu, né? O prêmio do Squad Battles do ano passado pra isso O Elen que destaca é desse carinha aqui Que só tem lenda, né? Só tem lenda A cartinha dele aqui é MC Tá de MD É do Arsenal Pra falar a verdade Nem conhecia esse cara Mas não é incrível, né? Os caras colocam Fifa Point Tirar o Messi O Ronaldo E o Neymar, né? Ou então Aí aí manda pros caras, né? Esse aqui é o time dele mesmo Então vamos lá Abrir aqui as recompensas Ele que tá aqui na divisão 1 temporada É um jogador Tá em primeiro, né? Primeira divisão Ele que tá jogando aqui O FUT Champions Tá indo pra ouro 3 já E tá Rank 2 aqui em divisão rival O Lindyvan é bem ativo na conta dele, mano Tem mais de quase 400 jogos Ó, o time máximo aqui Que ele tá usando aqui Só fera E o Lindyvan aproveita bastante aí O jogo pra jogar Teve o bug, né? É... Nos servidores da EA Agora por último Também vou falar disso Quando eu falar Do meu primeiro weekday de League É... Na moral, mano Na moral Vou assistir o vídeo Vocês vão ver Pacote ouro Prêmio de jogadores Pra abrir os trabalhos A gente vai abrir aqui Só um bronzezinho Sempre mesmo do Neymar Só pra abrir os trabalhos, né? Esquipar Tirar toda a zica, né? Toda a zica possível Dar contra o meu parceirinho Da mesma forma que eu fiz, ó Tentando por FIFA Points Depois sai E vamos pro primeiro pack Ouro prêmio de jogadores Pra ver se a EA vai mandar Vai mandar algo pra nós Donniei E aí? Vai dar certo ou não vai? Aqui só desceu A plaquinha É o quadradinho da massa Aqui não vale mais nada, né? Quadrado aí Tava valendo aí Milhões, né? E agora Acabou-se O hype de muitos jogadores Acabou Essa é a verdade Ó 21k Mas não tá mais valendo nada Praticamente aqui Alguns 84 Tá na subidinha Mas Não foi tanto, né? Então tá aí Guardar a galera toda E vamos pro próximo pack Que é o Mega Pacote Mega Pacote esse Que são 30 itens, né? E desses 30 aí, mano 18 raro É só 3 jogadores O resto é tudo contrato Vamos lá Vamos lá, EA Faz eu queimar a língua aí E manda algo bom Rapaz, ficou Elite doido, né? Só desceu a plaquinha O Brasil O atacante do Manchester Jesus Ele já tem o Jesus Mas ainda tá valendo aí 20k Né? Gabriel Dizes Gabriel Dizes Que Não tá Essas coisas Tudo no FIFA Não Mas Mas Parece que Sabendo usar o menino Direitinho Dá certo, né? Como eu falei, né? Ele já tinha aqui Um repetido Aqui ele já tá Com o Price in Red 65, né? Mas tá 20k Pra comprar O Jesus Vamos pro próximo pack Pacote Prêmio de recompensa De jogador Por empréstimo Aí eles mandam Leymar Manda o CR7 Agora o Modric Não Do Chelsea Covacite Agora o Covacite Emprestado aí pro Ligvan E vamos pro último pack Não é menos importante Mas É o último pack Eu ia ver se tava pra bugar De novo aqui Deixa eu tentar bugar Com o Debrun Eu nunca tentei bugar Com o Debrun De repente Vamos lá Mega pacote Bugando o sistema Manda pra nós E ei Um lockoutzinho Pra finalizar Com chave de ouro Não veio Não veio nada Nessa vez Mandaram nada Mandaram nada Eu vi Então tá aí Essas foram as recompensas Do Ligvan Elite 2 No Squad Battles O vídeo já vai pro ar Beleza Galera Esses bugs Que eu faço Já vou adiantando aqui Certo Não tem nada a ver É só pra gente Sei lá Se divertir E por que que você faz Porque eu gosto E os meus inscritos Também curtem Né Então se você caiu De paraquedas aí E tá pensando Em comentar Que não tem nada a ver Mano Teu comentário Nem vai pro ar Que é tudo aprovado Beleza Então Relaxa Se diverte Porque o jogo Já é uma bosta E tu se estressar Com isso aqui Aí mano É besteira Você vai só perder Seu tempo Tranquilo Tá aí Pelo menos é o Jesus Como eu disse Ele já tem um Isso aqui ele vende Ou troca por dinheiro Vamos que vamos Abraço pra todo mundo Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima Eu tô em live já já Beleza Já já eu tô em live Já segue o canal aí E vamos que vamos Fui